Oi gente, no vídeo de hoje eu vim gravar um Se Arrume Comigo pro Cinema, que eu fui ver filme E gente, muito obrigada pelos 300 inscritos, eu tô muito feliz Tipo, o canal cresceu do nada, simplesmente PUM! 300 inscritos E eu tô muito feliz, sério, muito obrigada mesmo E gente, um aviso bem importante é que tem gente que não tá recebendo os vídeos Então, se você quiser saber toda vez que eu postar vídeo Me segue lá no Instagram ou no Snapchat, que tá aqui embaixo Que eu sempre posto quando eu tenho vídeo novo Então é isso e vamos pro vídeo Vou começar usando o primer da Candice Berenice E lembrando que todos os produtos vão estar aqui abaixo Eu vou passar a base com o Dua Fiber pra ficar com o acabamento mais natural E vou fazer o acabamento com a esponjinha 360 da Belix Vou passar a base abaixo dos olhos, porque eu não queria usar corretivo Vou preencher as minhas sobrancelhas no lugar onde tem falinhas E como ela tava com bastante pelo, eu decidi delimitar também E eu usei a base mesmo Passei a sombra 2 pra fazer um côncavo A sombra 1 pra iluminar a baixa da sobrancelha E a sombra mais clara da Palette Smoke da Ruby Rose Pra iluminar o canto interno dos meus olhos Agora eu passei pó, um pó solto mesmo, só pra matificar a pele Passei como iluminadora a sombra 1 também da paleta da Avon Papel higiênico, molhei e passei na boca pra limpar o resquício de base Pro look eu vou usar esse kimono da Dress Essa blusa aqui também é da Dress E essa calça, gente, que vocês sabem que eu sempre tô usando Que é da Dress também Ou seja, eu só visto Dress, basicamente E os meus tênis é o Astar branco Aquele normal, que eu já tenho uns 2 anos, eu acho Aquele normal, que eu já tenho uns 2 anos, eu acho